A SEMED fez toda a aquisição necessária para esses protocolos sanitários, inclusive nessa obrigatoriedade do plano de retorno às aulas, que foi avaliado por vários órgãos de controle, esse plano de retorno. Então a secretaria adquiriu álcool em gel, álcool líquido, máscara para todos os alunos, protetores faciais para os professores e para os demais profissionais, tapete sanitizante, totem de álcool, termômetro, tudo isso para que a gente pudesse dizer assim, rede municipal, vamos voltar. Então a prefeitura se organizou, a SEMED se organizou com essas aquisições. Inclusive a gente tem sido até alvo, mas não vale nem a pena tocar, mas a gente agradece, todas as críticas são positivas, alvo de dizer, a SEMED comprou muito álcool, estocou em lugares... E foi essa denúncia que correu aí, esses últimos dias, do vereador Fogaça. Nós agradecemos o vereador, todos os pontos de crítica são importantes para o crescimento de uma rede, até crescimento como ser humano, mas nós estamos fazendo uma aquisição, fizemos a aquisição... Havia muito álcool, ele estava num local inadequado... Não, Yali, inclusive a gente armazenou ele numa quadra da prefeitura, uma quadra coberta, com vigilância 24 horas, não tem... ninguém entra nessa quadra sem autorização, uma quadra coberta, os álcools são armazenados. Nós estamos fazendo semelhante ao que o governo do estado faz, a SEDUC armazena também numa quadra da escola John Kennedy, para amparar todos os municípios, isso as pessoas precisam entender. Nós vivemos um momento excepcional, nós vivemos um momento de guerra contra a Covid-19. A gente precisou se preparar, se organizar, isso era... Era o mínimo que a gente poderia oferecer, é o álcool para fazer com que a gente não tivesse uma contaminação de Covid nos nossos ambientes. Todos os municípios fizeram, todo o estado, todo mundo fez, todo o país. Então, assim, a gente precisa realmente ter álcool. Só que nós compramos o álcool, né? O álcool, ele é aí para um ano de utilização, para 45 mil alunos. Entretanto, nós começamos as aulas agora, em agosto. Tudo estava de forma remota, só estava dentro da escola a equipe gestora, nem o profissional estava. Então, agora nós estamos efetivando essa distribuição. E, assim, o álcool estava bem armazenado, mas nós recebemos uma recomendação do Corpo de Bombeiros, que avaliou que realmente poderia ter riscos. Então, o que nós estamos fazendo? Distribuindo para todas as 141 escolas. A gente estava fazendo isso de forma mais gradativa. Mas tudo é muito positivo, a gente agradece o vereador pela ajuda, pelo apoio. Com certeza, quem sabe, tivesse realmente algum sinistro. Então, que bom que ele veio nos ajudar, né? Para que a gente enxergasse isso. E as escolas todas estão sendo contempladas. Serviço, tem a pandemia. Não é um momento normal. A gente está num momento normal. E os vereadores também têm que fazer a parte deles. Exatamente. E fiscalizar até o sininho, né? Isso, a gente agradece e parabéns. Às vezes a senhora está preocupada ali com a máscara, com isso, com aquilo. E a equipe toda envolvendo. Para o aluno, como a senhora estava falando, não chegar a pegar a Covid-19. E pode não ter... Aí vem um vereador e aí trabalha-se tudo em equipe. E isso é que é bom, né? É a nossa democracia, né? É, que bom. Que bom, porque aí nos ajudou até a evitar qualquer situação. Então, muito obrigada ao vereador e a todos os envolvidos aí que estão nos apoiando nesse sentido. Mas o importante...